Música Esse um diabo existe é da polícia militar, vai matar ou vai morrer Tranquilamente eu vou te matar língua do catete japa insight Cê tá ligado que assim que cê é ruim Com certeza nos versos agora chega rancor Faz o mês que eu te acabo, mano Eu tenho trajetória porque eu vim da Bahia Mas eu trago minha vitória No Youtube ou na memória Me mata a parte, o difícil é ser me tirar da história Tá ligado que agora eu nem disco te tirar da história Tranquilo, anda a história Eu risco, é desse jeito que é rima de improviso No Ariel Black porque sua derrota tá entendido Se você riscar a história, você vai ser cuzão Pois eu garanto que não é bom para a população Escarou a história da nossa nação E é por isso que o Brasil erra tanto nas eleições A tempo é louco, o Brasil pode crer Mas o que eu vou liçar dessa história é você Caralho, é desse jeito, tá ligado? Esse é o canto Porque sua história agora é só um livro em branco É um livro em branco, irmão, ele tá escutado E esse livro em branco com rima vai ser riscado Você falou que o meu nome vai ser riscado Então eu risco me apontando e viro um ninja renegado Ninja renegado, tá ligado, mas é samurai Por isso agora que na rima aqui você cai É desse jeito, pode pá De livro em branco, eu explico independente Meu é projeto livrar Realmente projeto livrar Pra livrar os outros Eu não sou samurai porque eu não sou escroto Eu sou um ninja garoto Você tem espada pra furar os outros E eu bambu pra calechar meu corpo Vai tá ligado no verso seu, eu não desfruto Se é samurai, então vai cometer secuco Porque é desse jeito, pode pá Esse é o clima Mas se eu me matar, vou me matar de fazer rima Se matar de fazer rima, eu também tô me matando Por isso que aqui eu não tô viajando Eu não sou samurai, sou yakuza Eu sou do contra Eu poderia fazer orquestra com os jesos que me apontam Vam! Sem maldade, varalete Quem tem silver puro nos cacarros Esse cara é engraçado, chão Vamos lá, hein? Jurados Vocês tem um papel, qual que é a fita? Em três, dois, um Sia pra pra prazima, né? Mas aí família, no máximo, barulho de proteger aí família